Hoje vamos testar aqui um goleiro 99, não é qualquer goleiro rapaziada, é o Courtois, sim, a gente odeia o Courtois, talvez você goste, mas aquela Copa de 2018 ainda tá aqui dentro né, que esse goleiro safado pegou tudo. Bom, qual é a ideia? Botamos o homem com 99 em tudo, se liga, no ataque, na defesa, nas habilidades, força e movimentação, mentalidade e principalmente goleiro, que é a área dele. Ele tá tudo 99 porque a gente vai no modo arena e vamos botar alguns jogadores e vamos usar o power shot, vamos ver quão bom é Courtois 99 tentando pegar power shot, é isso. Começando aqui com o Neymar tá, e eu vou fazer o seguinte rapaziada, eu vou testar alguns jogadores, vamos ver qual vai se sair melhor, se algum conseguir marcar, eu acho que sim, eu acho que eles vão conseguir. A gente vai fazer mais ou menos assim ó, um chute dessa distância, depois a gente vai um pouquinho mais pra trás, tenta bater daqui, um pouquinho mais pra trás daqui, até chegar aqui no meio campo tá. Então vamos começar com o Neymar, tem essa câmera e tem aquela outra, mas eu acho que eu vou jogar nessa câmera aqui mesmo. Fazer o primeiro teste, não tá valendo, só pra gente testar aqui como é que vai sair, vamos lá, Ney bateu, vou curto lá, tu tá 99. Só pra vocês terem uma ideia como esse chute é apelão, deixa eu bater daqui pra ver se a câmera acompanha, pra ver se a gente consegue assistir tudo direitinho. É, eu acho que essa câmera aqui vai ser legal. Então agora está valendo, começo oficial, Neymar é o primeiro jogador a desafiar o Courtois safado 99. Vamos lá rapaziada, já deixa o like e se inscreva no canal, daqui. Nossa senhora, quando não era oficial ele fez, agora que é oficial ele perdeu. Beleza, Ney perdeu um, vamos tentar daqui agora mano ó. Um pouquinho mais distante, aí pegou o Courtois, por enquanto o Ney tá zerado, vamos bater um pouquinho mais distante ainda mano. Daqui assim. Olha o Courtois tá pegando bem demais, tá pegando bem demais hein, aquela primeira lá mano, acho que foi sorte hein. Um pouquinho mais distante, vou até chegar lá perto do meio campo. Daqui, muito longe. Pegou fácil, aí é muito longe mesmo né. Talvez pra um jogador com chute mais forte, seja mais tranquilo, mas o Ney tá passando trabalho. Agora a gente vai tentar bater antes desse círculo aqui, na metade do círculo no caso né. Então peraí, peraí, tem que ser rápido aqui no bagulho. Daí, olha a paulada, fácil pro Courtois, fácil pro Courtois. Tá, infelizmente o Ney... Agora ele fez! Não tava valendo, não tava valendo. Caramba, o Ney não conseguiu aqui fazer só quando não tava valendo, bizarro né. Mais um, só pra ver aqui. Agora foi pra fora. Eu acho que quando vem correndo, o chute sai mais forte ainda, sabia? Ah é, essa é a parada. O Ney, infelizmente foi injustiçado porque não tava correndo não, eu tava andando e batendo. Tipo, eu ia andando e batia. Mas correndo, isso é uma bomba mano. Bom, chegou a vez do Tartaruga Ninja. Já tá valendo, tá? Vamos bater lá pertinho. Vai Tartaruga. Nossa, que golaço. Aí não teve chance. Courtois nem conseguiu chegar na bola. Ele foi bem na bola, mas não chegou né. Então, o Tartaruga Ninja já aproveitou. Ainda mais agora que eu tô batendo melhor né. Ele vai se aproveitar ainda mais. Vamos lá, um pouquinho mais distante. Mais ou menos... Daqui. Pra fora. Pra fora. Esse chute é o seguinte né. Se você mira um pouquinho errado, adeus. Terceira tentativa aqui do Mbappé. Mais longe ainda. Daqui. Nossa senhora, que golaço. É, Mbappé tá vencendo bem o Courtois, hein. Agora, aqui antes do meio campo. Vai ser complicado aqui o negócio. Vamos lá. Quer dizer, antes do meio campo não. Mas aqui assim. Vai. Muito difícil. Muito difícil. Sabe por quê, mano? A gente não consegue pegar essa impulsão aqui atrás do meio campo. Eu vou pra lá e o jogo reinicia. Quer ver? Ó, reiniciou. E mesmo que eu faça isso rápido. Ó. Ele vai reiniciar. É só passar do meio campo e ele reinicia. Pô, o Mbappé marcou duas vezes né. Aproveitou. Não tava valendo. Mas o Mbappé aproveitou melhor que o Ney. Foi mal o Neymar. Eu sou time Neymar, rapaziada. Não sou time Mbappé não. Mas, infelizmente, o Mbappé aqui venceu. O Goult. Lionel Messi. Ele mesmo. Vamos lá. Bem pertinho primeiro. Nossa. Quase entrando na área, mas ele garantiu. O Messi não brincou. E vocês veem que... Mano, o chute é apelão mesmo né. Goleiro 99. Vocês viram. Goleiro 99 não tá dando conta. Mano bem chutado. Um pouquinho mais de perto. Aí. Pra fora. O Mbappé fez dois. Tá vencendo aqui a galera por enquanto. Agora mais ou menos aqui do meio. Paulada. Que defesa, manos. E agora o chute impossível. Aqui é o chute impossível mesmo. Vamos ver. De muito longe. Bateu bem. É fraquinho né. Chega fraquinho pro goleiro. Mbappé por enquanto tá na frente. Mas agora a gente vai pegar jogador de outro time. Tá? Chegamos aqui no City. Tem Haaland. Tem Foden. Mas vamos começar com De Bruyne. Vamos ver se De Bruyne vai ser apelão rapaziada. Começando já. Já valendo. Ah entrou dentro da área. Mas calma aí. Calma aí. Vamos fazer de novo. Não pode entrar dentro da área também. Tem que ser até ali na risquinha. Agora vai. Entrou na área. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Tô vacilando. Tô demorando pra dar o chute ali. Também o jogador. Pra dar esse power shot. Ele demora um pouquinho mais né. Então vamos lá. Agora vai. Agora vai. Pra fora. Pra fora. Acho que se fosse no gol era gol. Mas perdeu. Agora um pouquinho mais longe. Daqui. Que defesa mano. Pensei que não ia pegar não. Mas pegou. Pô De Bruyne tá se dando mal aqui no nosso teste. Vamos lá. Mais ou menos. Daqui. Muito longe. Nossa. Que defesa mano. Sem dar rebote nem nada. De Bruyne tá ficando lá no patamar do Ney. Essa é a verdade. Vou tentar vir de lado. Fazer o gol. Vamos ver. Antes do meio campo. Mano. Pra fazer esse gol aqui. Tem que ser muito absurdo. Acho que tem que vir correndo de muito longe. E dá ali ali do meio campo. Depois do meio campo né. O De Bruyne perdeu o todo. Mas vou tentar de novo um daqui ó. Só pra vocês terem uma ideia. Vim correndo. Soltei o pé. A bola vai perdendo força. Bora de Cancelo. Tá. Cancelo é brabo. Joga muito. Primeira tentativa Cancelo. Pra fora. Pensei que ele batia de esquerda mano. Pra fora. Perdeu a sua primeira chance. Mas tudo bem. Tem tempo ainda. Bora Cancelo. Nossa Senhora. O cara que tá controlando o Cancelo também não é muito bom né família. Tem esse problema. Bora. Terceira tentativa. Pensei que ia ser o corto A99. Fez a diferença hein. Pô mano. Só tem mais uma pro Cancelinho cara. Acho que é isso né. Vou ter mais uma daqui. Enfim. Vou bater uma daqui de novo. Nossa Senhora. Já até perdi a conta. Mas mano. Não tem problema não. Ele não vai fazer infelizmente. Cancelo não vai conseguir fazer. Vamos vir aqui de lado também. Tentar dar corrida. Pera aí. Mais pra trás. Autorizado. Vai Cancelinho. Opa. 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 Foi o que melhor chutou de longe tá. Foi o que melhor chutou de longe pelo menos. Saindo da frente. Ele bate bem de longe. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Não teve jeito. Bom. Chegou a hora dele. Ra-lan. 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 Chegou a hora do Ra-lan mostrar quem é que manda rapaziada. Vamos lá. Primeiro de perto. Nossa. Apelão. Apelão. Já fez um. Daqui. Meu Deus mano. Saiu um canudaço. Mas não fez. Um pouquinho mais de longe agora. Será que o Mbappé vai levar ao desafio mesmo? Vai. Pensei que ia entrar. Não deu. Cara mano. Ninguém vai parar o Mbappé. Mbappé eu acertei muito bem mano. Bizarro. De muito longe. Ô louco. Bateu bem. Bateu bem todos. Todas as vezes né. Mas só fez um gol infelizmente. Cara mas o Ra-lan é apelão velho. Nesse jogo aqui ele tá demais. Ó. Tá maluco. Quando não tá valendo o acerto. Vai entender. Mais uma vez uma com o Ra-lan então. Nossa o cara solta um foguete. Eu acho que se a gente vir de lado com ele. É possível talvez tentar fazer daqui. Vamos ver. Bora. Traz pra cá. Traz pra cá. Cancelou. Droga. Tá bom. Vim aqui ó. Partiu errado. De lado. Será que ele consegue? Mandou bem. Estou de lado. Mandou bem. Só um homem pode bater Mbappé. E ele é Cristiano Ronaldo. CR7 rapaziada. Bora. Vamos ver se o Brabo consegue. Ah entrei na área. Nossa saiu um foguete também do CR7. Mas não valeu. Vai. De novo. Ô tô viajando. Botei o goleiro pra dentro. Mas não valeu de novo. Calma. Tem que ajeitar aqui mano. Tem um jogador que adianta demais a bola. Agora foi. Não ó. Nossa senhora. Calma. Calma. Só teste. Não pode entrar na área mano. Calma. Vai CR7. Agora foi. Foguetaço. Tô sentindo aqui que o CR7 tem potencial de passar o Mbappé. Vou empatar pelo menos. Agora. Uh. Merecia muito. Merecia muito mano. Vamos pegar um pouquinho mais de longe agora. Bora. Daqui. Ai. Catou. Acho que o melhor chuta de todos nesse teste aqui foi o Christian. Mas o Mbappé vai levar. O Mbappé foi o único que eu consigo marcar duas vezes. O CR7 manda muito. Manda muito. Mas não conseguimos bater o Mbappé. Olha isso cara. Sempre quando não tá valendo eu solto umas bazucadas de lado. Vamos ver. Agora foi um exagero também né. Bom. Final. Do veredito. Nem goleiro 99 consegue segurar essas pancadas absurdas aí. No powershot. Quando acerta né. Nossa. Eu tô acertando muito agora. Tá vendo. Agora que não tá valendo mesmo. Agora foi pra fora. Mas enfim galera. Vocês viram né. Cortou a 99. Batendo aqui com vários jogadores de fora da área. O goleiro não chega mano. Quando bem certinho é feito o chute. Olha isso. É um chute muito forte mano. Muito forte. É muito apelão. Aí realmente fez uma parada apelona. É difícil fazer no meio do jogo. Principalmente online. É. Porque. Geralmente a marcação do seu adversário tá fechada. Você não tem aquele espaço todo pra fazer isso aqui ó. Que o jogador demora né. Pra fazer o movimento. Mas quando acerta. E se você acerta também a mira. Aí amigo. Esquece. Que vai ser difícil o goleiro parar. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui diferente. Eu gostei bastante de fazer. Confesso pra vocês. E é isso aí rapaziada. Tamo junto. E hoje tem mais um draft incrível. Fiquem ligados. Tchau. Tchau.